E o Goiás voltou a perder no Brasileirão em mais uma derrota fora de casa na noite desta quarta-feira. O time esmeraldino acabou sendo derrotado pelo Flamengo por 2x0 no Maracanã. Com a derrota, o Goiás segue no rebaixamento da tabela. Já são 5 jogos na competição, sendo 4 derrotas, ficando com apenas 3 pontos. O próximo adversário do Goiás é o Botafogo neste próximo domingo. Outras notícias do esporte você confere em nossas redes sociais. Plantão dos Esportes. Oferecimento Goiânia Náutica. Motores, peças e serviços náuticos. Laboratório Núcleo. Música